Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack e bem-vindo a mais um vídeo de Rise of the Tomb Raider E é o seguinte, hoje é que a gente vai continuar o episódio E a gente estava nesse acampamento e hoje é que... No episódio passado eu estava jogando de controle, hoje eu estou jogando já no mouse e teclado Então a gente volta aí pra como estávamos E... caramba, eu apertei tab aqui, eu queria apertar o que? Eu nem sabia que o tab aparecia aquilo Isso aqui que é? Acho que é um mapa, deixa eu até ver É um mapa? Não sei se eu sabia ou não, não importa É... mas tudo bem Aqui temos um item Beleza, alguma coisa de item legal Isso aqui? Contas? Não entendi, mas tudo bem Então vamos voltar aqui Ok, aqui não dá pra fazer nada Não dá pra quebrar isso, ok Só tinha isso aqui mesmo É um item aí a mais Esses itens aí eu acho legais Eles não é que adicionam alguma coisa pro lore do game nem nada Mas eles adicionam mais é... Sei lá, uma profundidade a mais né Não adicionam algo assim muito específico do lore que você chega em... Nossa, que bacana Mas é bacana que os caras tomaram o cuidado de fazer Ahn... no caso ela quer ir pra base lá Só que, claro né, o lugar principal é lotado de gente Cara, o que que apareceu ali? Ahn... ah tá, espaço pra agarrar corda Ahn... ah tá Calma aí, calma aí Tô apertando aqui Errando Espero que a gente tenha feito certo Espero que lá não tenha nenhum item Nossa, essa velocidade que ela tá... Tipo... Provavelmente alguma corda um dia ia explodir, né? O que aconteceu? Ahn... Esse cara é aquele cara que era pra eu ter morrido, não era? Ou não, não sei Eu sei que eu não vou falar com ele agora Vou pegar itens Isso aqui sim é de lore E pra quem quiser ler, como sempre É... Esperta espaço aí, né? Pause o vídeo Ahn... Deixa eu ver se tem mais algum item Acho que não Temos um amiguinha Ahn... e aí? Tá Ah, sim, ativar missão Beleza, eu vou aceitar a missão Então, se a gente destruiu as torres É... o que acontece? Indicador Ahn... Tá, instinto Local objetos Ah, ok Esses pontinhos verdes Então se a gente ajudar o cara O que acontece é o seguinte Existem outras pessoas como ele Que são amiguinhos E como a menina, por exemplo Só que a menina não confia muito na gente, né? Mas o que acontece é que esse cara aí Ele vai falar pros outros Que são amigos dele Particularmente, né? Que nós somos confiáveis E cara, eu tô vendo aqui A neve tá baixando o framerate Pra cacete Geralmente eu rodo ele a uns 80 frames aí Mais ou menos 70 Às vezes 60 frames Né? Quando tá aí numa... Numa situação aí... Especial, né? Sei lá Não sei explicar muito bem Mas aqui na neve Às vezes tá batendo 40 Porque são partículas E pra quem não sabe Partícula é um negócio que Abaixa o framerate Pra cacete Que é um saco Acho que é verdade Mas não tá atrapalhando aí o game Pra mim Pelo menos não tá E eu... Nossa, eu pulei aqui Eu... Eu acho que não era pra dar... Ih! Não! Ai, desgraçada, véi Ah, filha da mãe, véi Eu acho que não era pra pular lá direto Vocês viram, né? A gente tenta fazer as coisas um pouco mais rápido Se ferra Mas eu acho que tem um item ali dentro Que é importante E ali tem a... Como se chama? A... Caraca, eu esqueci o nome disso Fogueira Isso, fogueira Um acampamentozinho, né? Basicamente E aí a gente pode... Caraca, é isso que tinha Que lixo A gente pode, acho que Esperar lá Coletar Ok, é isso que eu queria fazer Eu queria coletar esse item E eu vi que tinha um ali embaixo Mas tudo bem É... Então... Hum... Deixa eu ver Tá O negócio alternativo é ali Um pouquinho pra frente ainda Mas então, é... Eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa lá Só que eu não tenho nenhum Poção Nem... Poção Caraca Nenhum skill nem nada Poção de onde eu tiro E poção, não sei Ah... Pra quem quiser ler, né? Como sempre Vocês pausam aí o vídeo, né? Eu não tô lendo nada disso daí Porque... Sei lá, né? Gazoo... Ah, gazoa Gazoa que a gente vai ganhar, não é? Acho que uma gazoa é o item que a gente vai ganhar Que falou lá, gazoa E eu... Ai, caraca Tô pensando, tipo O que é uma gazoa? Não sei Mas, sei lá Às vezes, gazoa é o cara Seria um nome ok, né? Pro cara Tipo... Sei lá Mas... Não Ah... Tumba opcional Ah... Cara, eu acho que não é aqui a tumba opcional Ou é? Não sei Cara, eu tô meio perdido Essa que é verdade A tumba opcional talvez seja pra lá Foda É... Mas então Vamos fazer aqui a quest secundária E a gente vai destruir aqui Os equipamentos da torre Ah... Beleza Basicamente Esse equipamento aqui É o que Deixa a torre mais forte, né? Porque ele amplifica o sinal Se eu não me engano E aí Agora o firmament está meio baixo Mas tudo bem Acho que No vídeo Não sei se fica melhor ou pior Mas aqui no... Enquanto eu tô jogando Dá pra notar um pouco, assim, né? Às vezes Quando baixa muito mais Pratico uns 40 Assim Ele fica meio estranho Mas tudo bem Ah... Tá Fotos de família Ok, então vamos voltar aqui Tá escrito em russo lá A parada Ah... Russo nível 2 agora Seria legal Se a gente aprendesse As coisas assim, né? Tipo Você pega uma palavra Que você já conhece E aí você aprende mais da língua, né? Seria bem bacana Mas infelizmente Não é assim Esse baú aqui é um baú da Rússia O bagulho Peça de ar composto Ok Um... É... Uma parte de quatro Que a gente tem Ah... Cheio Ok, estou... Estou cheio da bagaça ali Cara, tem um item ali Tá É... Caraca, onde que é o outro repetidor? Ah, é lá longe, velho Nossa Cara Isso aqui é como que eu faço? Não sei Achei que era assim, né? Como que eu desço? Oh, desgraça Vamos deixar ali pra... Pros outros pegarem Porque eu não sei o que eu vou pegar, não Ah... Tá Ponto de interesse revelado Eu acho que é ali que é a tumba, na verdade Ai, meu Deus Tá Eu pulei ali Tentando ir pro galho Mas não rolou Acho que foi meio bad, assim Mas tudo bem A gente volta aqui Não foi tão demorado quanto eu imaginava Destruindo o repetidor aqui Como o cara nos pediu Porque... Eu quero que a gente seja a menina dele, né? Ah, a tumba é aqui Ok Ah... Ele tem dois Aqui tem outra Beleza, então a gente Ouviu aí um áudio E que momento voltando Ah, ok Flechas com corda Além desse ponto Eu não sei em que ponto Que é que ele tá falando Meio estranho aqui esse brinquedo Não sei pra que que ele serve Mas deve ser pra jogar alguma coisa Ah, ok A gente... Não Não é isso que eu queria fazer Volto aqui É... Eu quero ver... Ah, ok A torre ali Pra gente quebrar Eu não sei como que nós vamos Mas eu acho que dá pra ir aqui E cai Nossa Acho que dá pra ir aqui normalmente Sem nenhum problema Ah... E tem a tumba lá Eu vou só destruir aqui Esse negócio dessa torre E aí eu vejo Como que faz aqui a parada Ah... Tá, peraí Vamos analisar aqui, né Tem um ali mais longe Tem aqui o lugar Onde a gente tem que ir Mas... Vamos tentar Não ir lá, né Nosso objetivo é fazer A quase secundária E aí a gente faz A quase secundária E até vai na... Na tumba Pra ver qual é a da tumba Caraca, que da hora, velho Ela... Ela tava andando Com a mão na parede Tipo, porque ela tava perto Da parede Meio... Sei lá Assim, um negócio que não muda nada Em parte gameplay Mas... Eu particularmente achei bem interessante Então vamos aqui Ah... Ok Beleza Então aqui dá pra descer Mas eu não quero descer Eu quero subir Eu não sei por onde que eu subo Ah... Tá Descobri que dá pra descer também aqui No meio do... Da parada Ah, isso aqui também é uma tumba Armas ou explosivos Cara Eu não... Não tenho armas ou explosivos, né Que droga Então vamos lá Ah... Quer dizer A arma que... Que faça o... O papel de um explosivo, né Mas como que a gente sobe aqui? Cara, tem um... Um treco aqui Uma linha Mais fácil, né A gente seguir ali a linha Que aí a gente já pula aqui E boa Tá Dá pra coletar aqui? Vamos coletar Ah... Tá Eu vou subir por... Não Não vou subir por aqui, não É... Tá, ok Como que a gente faz aqui? Ah... Acho que dá Acho que dá pra subir por aqui, sim Ih, caraca Não dá, não Tá Definitivamente não vai dar Ela vai ficar rando na bunda aqui Não vai dar Ah... Cara, que estranho Ah, sim Eu acho que a gente precisa do arco com a flecha alternativa, né Que aí a gente subiria lá É isso? Não sei Agora eu já tô meio perdido aqui, galera Vamos pular aqui E a gente aproveita e já vê aqui a tumba Que tem uma tumbinha aqui É... Mas tudo bem Então vamos lá Equipamento faltando Faca de combate necessária pra cortar nesta corda Tá Aí a gente corta a corda e eu não sei o que acontece Mas tudo bem Então vamos lá Ah, caraca O negócio ficou explosivo Tá Ih, caraca Aqui deu um lag Então vamos lá É... Ali precisa de explosivo Então não sei Não sei onde a gente tem que ir Ah... Eu não sei se a gente tem que ir Tem que continuar ali no... No lugar onde a gente tava indo, né Na verdade, na quest principal Não sei se a gente volta Que voltando aqui Se eu não me engano Eu tinha um lugar meio alternativo Vamos ver Essa nevasca aqui não tá legal pro framerate, né Ah... Tumba, não sei o que lá Opcional Próxima Ok É aqui? Será? Não sei Cara, aqui tem lobos Lobos não são legais Sai, lobinho Beleza, então Deixa eu pegar aqui Um negócio do lobo Ah, eu acho que ali Talvez seja a tumba Onde tá o lobo Onde ele entrou, né Faz sentido até Qualquer coisa a gente vai lá E a gente vê a tumba Nesse episódio Ali tem alguma coisa Ah, é uma fogueira ali Ok E aqui também tem alguma coisa A gente volta pra onde estávamos Deixa eu pular aqui Aí, boa Deu pra pular onde eu queria Ah... Cara, eu não sei se aqui É onde eu quero ir Mas vamos ver se... Se dá Ô, droga Ah... Essa daqui O Trabuco Zé Ei, caraca Eu fiz um Trabuco Zé? Como? Caraca, eu não sei, velho Eu não sei como eu fiz um Trabuco Zé Ah... Estranho Dá pra mudar Pra essa daqui? Caraca Dá pra mudar Assim, normalmente? Que estranha Eu acho que... Não, né Caraca Que estranho Melhorias disponíveis Cara, Trabuco É bacana Essa daqui também é legal Sei lá Essa pistola aqui Parece ser bem boa Pena que ela dá pouco dano Deixa eu ver aqui o arco Arco longo Não sei o que Esse arco longo não dá Mas esse aqui O normal dá Cara Não é isso estranho Deixa eu fazer isso aqui Ahn Esse aqui A gente só tem esse machado Cara, deixa eu ver Se a gente tá com a outra arma Deixa eu Puxar aqui a segunda Cara, a gente tá com essa arma Assim Estranho Essa arma aqui é boa Porque ela tem uma cadência De tiro maior Eu gosto de cadência De tiro maior Porque a minha mira É horrível Não sei Tipo, sei lá O primeiro tiro até que vai Mas geralmente Eu não tenho uma mira muito boa Ahn Aqui Definitivamente Não é o lugar onde eu queria Deixa eu usar aqui Mais uma vez O que? É, não Não deu pra nada aqui Beleza Então Vamos ali no Nos lobos Deixa eu Pular pra cá Será que Foi ruim? Não, não foi tão ruim não Ela se machucou um pouco ali Me desculpe por isso Lara Mas Não foi muito ruim não Aqui Aqui Deixa eu ver Não vai ter Oh, caramba Acho que não vai ter nada Mas, né Vamos dar aquela observada Ah, tem sim Ok Pilhar aqui Acho que vai ser de lê Esse daqui Ou não Não, mapa atualizado Ahn Ah, sim O mapa do mapa mesmo Então tem uns segredos ali Revelados Porque a gente tem agora O mapa do lugar E aí tem Tem coisinhas que Que foram reveladas Ahn Caverna Ok Aqui é uma caverna Uma caverna De cinco exploradas Ok Então a gente Nesse episódio Galera Provavelmente vai ver A caverna E ver no que dá Aqui acho que não dá pra ir É Porque o gameplay Aqui já tá ficando Um pouco longo E Esse jogo aqui Ele tem uma exploração E tem Esquemes um pouco diferentes Do outro game E aqui Deve ter um lobo Sim Ahn Não morreu ainda Morreu agora Caraca A outra arma lá Eu dei um tiro na cabeça Do outro Tudo bem que esse aqui Não foi na cabeça Mas Ele morreu né E aqui Esse aqui Teve que dar três Mas tudo bem Não tem problema A gente só tem que tomar cuidado Aqui com os cantos Porque eu acho que o lobo Consegue sair daqui Mas É É Definitivamente Ele vai sair De algum lugar aí Quando eu menos esperar Ele vai tentar me dar um susto Espero que ele não consiga né Mas Não sei Ahn Cara Que estranho Ali tinha um outro lobo Mas Não tem nada Aqui assim Estranho Ok Então galera Eu vou fazer o seguinte O gameplay Eu acho que ele vai Ficar meio longo Se eu continuar Por aqui Caramba Por que que tem Um lobo aqui Um outro Não sei E por que que tava dando lag Não sei também Mas Estranho É Eu sei que ele tá falando Dessa tumba opcional Aqui E eu não sei Onde está Essa tumba opcional Talvez esteja pra lá Não sei Mas o que eu sei É o seguinte O gameplay vai ficar Muito longo Se eu continuar Por aqui galera Então eu vou parar E próximo a gente Continua nessa quest Aí secundária A gente tenta ajudar Ali o cara E pô Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo aqui Espero que tenha Ficado legal E espero que o tempo Tenha ficado razoável E pô se você gostou Dê lá Que dê favorito Como sempre E isso pra quem gostou Se você não gostou Dê deslike Também comente O que vocês acharam O vídeo E galera Mais ou menos Isso aí que eu tinha Pra mostrar O próximo episódio A gente continua Acho que com a Quest secundária E principal também Só que a gente Já vai mais direto Então como eu disse Espero que vocês tenham gostado É isso aí Valeu Falou